Fala, Música e Fala Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um hack, porque acabou de sair o Skip Toilet 76 Full Episódio, velho. E a gente sabe, quando lança um Full Episódio, que é praticamente juntando todas as partes em uma só, ele lança cenas extras e cenas secretas, velho. Então, partiu aí a gente desse Full Episódio. O Full Episódio tem 8 minutos, praticamente. E, praticamente, nesse Full Episódio, mano, vai ter as cenas mais importantes que a gente precisa ver. Talvez a cena secreta, por que a cadeira do TheFuckBoom, ele fica se mexendo lá? E será que é o TheFuck mesmo que tá sentado naquela cadeira? Também veremos outras coisas importantes, velho. Como será que talvez apareça o speaker, mano, câmera nem vivo ou alguma coisa do tipo? Então, partiu reagir, sem mais delongos. Mano, eu tô bem ansioso, porque praticamente, quando lança esses episódios de cena secreta, praticamente tem muita coisa importante que acaba aparecendo. Mas partiu, velho. Se você é novo no canal, goste de pop playtime, FNAF, jogos de cena geral e muito mais. Se inscreve, vestiu o sininho, que eu posto isso hoje em dia, porque é meio dia. Mesmo se o YouTube não se ficava, se ele buga, entra que todo dia tem vídeo, ok? Partiu, men. Como de costume, velho, eu não vou praticamente reagir a tudo pra depois voltar comentando. A gente vai fazer o comentário, a gente vai assistir tudo e já vai deixar rolando. E quando eu ver alguma coisa muito importante, a gente para o vídeo e comenta, ok? Então, 3, 2, 1, play. Vai começar da onde será o episódio? Ah, começa da parte do... Que eles estão enfrentando os astros, né? E, mano, o engraçado disso dessa parte é que simplesmente um astro, um astro, ele tá enfrentando vários skips. A gente começa a ver a força dos astros a partir desse episódio. Que praticamente, mano, o astro sozinho enfrentando vários, mano. Isso é loucura. Isso é total loucura, mano. Ele é muito forte. Explodiu ali, ok. Ele conseguiu vencer por causa que usou o... O de explodir. Aí aparece mais um astro. Mano, é muita explosão. É muito fogo, tá ligado? Daí eles correm. Olha isso, mano. Olha aquele skibd, mano. Não sei... Mano, eu tô meio perdido porque eu não tenho como identificar o que é skibd e o que é astro. Porque os astros, eles também usam parada de chão. Eles não usam apenas partes voadoras. Porque como a gente vê, a gente vê os astros voando e tudo mais. Mas eles também têm a parte de ficar no chão, velho. Eles não têm só a parte de ficar no céu. Então fica meio confuso saber quem que é vilão, quem que é amigo, quem que é aliado. E aqui nessa parte a gente acaba percebendo como isso é muito importante. Porque ele acaba aqui ficando em dúvida se ele atira ou não atira no skibd, mano. Olha isso. Ele mira, não sabe se atira. Daí ele vê um astro atacando. Tá voando. Daí ele atira de volta. Daí chega outro, explode o astro. Daí ele não sabe se atira de novo. Porque ele fica em dúvida, velho. Tá vendo? Fica meio confuso saber em quem você vai, tipo, atirar, quem que você vai defender. Porque não tem uma base legal pra gente saber quem que é astro, quem que é do bem, quem que é aliado. Não tem como saber, velho. A gente fica meio perdido. Agora imagina um cameraman no meio da guerra com astros e skibds pra tudo que é lado. Não tem como saber, velho. Ficava impossível. Ok. Ok. A cadeirinha tá se mexendo aqui. Outro astro. Mano, se eu não me engano vai ter três cenas secretas, velho. Espero que tenha mesmo três. Se eu não me engano são três, velho. Arrancou ali a parada. Matou. Na verdade não, né? Ele levanta ainda. Aqui, mens. Isso é muito importante. A gente acaba vendo que tem esse símbolo aqui na testa desse astro. E também, quando a gente chega na parte da duquesa, a gente também acaba vendo que tem um símbolo na testa dela. Mas o símbolo dela é completamente diferente. Eu acabei percebendo que os símbolos que ficam na testa dos personagens através de patentes, cada vez mais poderoso, é diferente o símbolo. Então a gente consegue ver um símbolo parecido na testa da duquesa, mas o símbolo que tá na testa dela tem muito mais desenho, muito mais círculos e tudo mais. Então eu acho que pode ser por nível de poder os símbolos na testa, tá ligado? Pode ser isso. O engraçado é que ele tá com uma facosa na cabeça, mano, e não morre, mano. Aí chegou o Big Camera Man. Hello, man! Hi! Senhor, muito obrigado por ter me salvado, velho. Eu precisava disso. Posso dar um abraço? Olha isso, mano. Ele é muito forte, velho. Incrivelmente é o canhão do Speaker Man, né, que ele tá usando. É um dos canhões do Speaker Man, né? Usou a proteção. Oh! E chegou o Brutamontes. Tá vendo, ó? Dá pra ver aqui que isso daqui é um astro. Simplesmente de terra, mano. Não é um astro voador. Então aqui ele tá usando tentáculos de aranha, que nem o Skibit Cientista usava. Mas aqui ele acaba ficando no chão, men. Então fica meio difícil identificar quem que é astro e quem que não é astro. Por isso que esse aqui foi meio perdido em quem atirar, tá ligado? Tome. Tome. Oh! Agora eu quero ver, men. Vocês são homens? Toma aí, ó. Oh! Mano, é muito forte. A Spider... A Spider... A Spider-Câmera, mano. A câmera Spider, mano. É muito forte, velho. Praticamente uma tecnologia muito mais avançada do que a gente tá acostumado a ver, tá ligado? Olha a força dela, men. E lá dentro, o cameraman Cientista. Essa parte que eu fiquei muito chateado, porque os TVM, eles são muito idiotas, velho. Até que não tá tendo a fala, velho. Será que não colocaram eles xingando? Fique para trás, a amostra é importante. É, no último vídeo que a gente viu, no último react que a gente fez ontem, no episódio 76, parte 2, eles xingavam até de imbecil, cara. E todo mundo ficou com ódio desses TVM, sério. Agora eles não xingou mais, ainda bem, velho. Ainda bem, mano. Dê joinha aí nos comentários pra eles não tá xingando mais, cara. Porque eles estavam sendo desumildes. Então deixa joinha aí pros TVM. Mano, tem que ser humilde, cara. Eles tão numa guerra, velho. Os caras ficam se xingando, mano. Ele xingou, mano. Ele xingou, mano. Não merece joinha, mano. Não merece joinha, cara. Não merece joinha! Pra mim tinha sido antes, velho, que ele tinha mostrado essa parada. Ah, mano, eu fiquei chateado, velho. Eu pensei que eles tinham trocado a cena. Ah, velho, eles xingam, mano. Eu não sou mais fã dos TVM, cara. Os caras são mods humildes com os cameraman, velho. Ok. Estão avançando, beleza. Mano, será que não vai ter nenhuma cena secreta antes do final, velho? Tem que ter, velho. Pelo menos uma cena secreta. Ok. Mano, essa parte que eu achei engraçado, velho. Porque, no caso, tem uma cadeira voando, velho. Isso daqui não faz sentido nenhum pra mim, cara. Uma cadeira voadora. Será que praticamente pode ser o... O da fuck, mano? Voando com a sua cadeira, velho. Não dá pra ver se tem alguém na cadeira, né? Não tem gente na cadeira. Só a cadeira voando. Se liga. É uma cadeira voadora mesmo. Sem ninguém dentro. Isso é muito estranho. Espirrei. Bora. Coloca aqui normal de novo. Vamos. Mano, é muito estranho você ver uma TV voando, tá ligado? Chegou na base principal. E agora é a parte que aparece a nossa querida Duquesita. A personagem mais bonita de Skip Tollet. Olha isso, mano. Correndo. Ok. Destruiu a ponte. Cena secreta. Não, não é nova cena secreta. Eu pensei que seria, velho. Hello, astro! Caramba, mano. Esse daí parece uma furadeira mesmo, velho. Vamos escorrendo. Apareceu outro astro. E dá pra ver que, tipo assim, a potência deles são muito poderosas, mas muito poderosas mesmo. Por causa do seu tamanho, velho. Os principais astros são gigantescos de fortes e gigantescos de tamanho também, mano. Então eles ficam perto do TV Man, que é o maior lá. O Titã TV Man é o maior que tem. E o TV Man vira uma miniatura perto deles, porque eles são muito gigantes, mano. E aqui dá pra perceber que os médios são desse tamanho. É do tamanho do TV Man. Então imagina o nível de força que esse personagem tem, velho. É muito forte. Ele desiste, porque ele sabe que vai morrer. E a nossa querida duquesa puxa ele, mano. E rebenta ele. Ah, velho. Mano, tadinho, cara. Ele fez o jóia ali no final, velho. Senhor, muito obrigado por ter honrado e lutado do nosso lado até o fim, cara. Muito obrigado. Então deixa já o comentário do joinha aí nos comentários pra agradecer os personagens que lutaram pelos cameramans até o final, velho. Deixa o comentário aí no joinha, que eles merecem. Olha isso, mano. Ela pega um Skibid e pega um cameraman junto os dois e taca fogo nos dois. É muito bizarro. Olha isso. Ela também absorve energia. Olha que personagem bonita, velho. Na moral, praticamente a programação que eles fizeram em cima dessa personagem ficou muito bonito, velho. Na moral, ficou muito bonito mesmo, velho. Sério, fazia tempo que eu não vi uma personagem bonita assim dentro da história e dentro da animação da Fuck Boom, mano. Olha que personagem... Mano, é muito bem feita. Parece real, tá ligado? É muito louco. E aqui a gente consegue ver o símbolo na testa dela, que é um símbolo diferente daquele Skibid e Astro que a gente acabou vendo, que o símbolo dela era como se fosse um triângulo e o dela é como se fosse uma flor, tá ligado? É diferente. Então com certeza pode ser baseado no nível de poder de cada personagem esse símbolo aqui. Ele mostra o dedo. Ela arranca a mãozita dele. Arranca a outra. Arranca a perna. E, mano, dessa vez, a cena muda. Porque quando a gente tinha assistido no episódio 76, parte 2, saiu um monte de coisa branca do corpo do personagem e ficou meio esquisito. Então eles tiraram isso porque teve muita comentária sobre isso. Não sei, o Dafuque gosta de fazer essas paradas esquisitas, né? Mas tudo bem. É estranho porque ela não mata ele de primeira, né, velho? Caramba, a cara de psicopata dela, velho. Retira o que eu disse. Ela não é bonitita, não. Mano, cara de louca, velho. Vocês viram isso? Mano, a cara de louca que ela faz, velho. Se liga. Calma aí, calma aí, ó. Olha isso, cara de louca, velho. É parente do G-Main, mano. Obviamente é parente do G-Main. Olha a cara de maluca, mano. Mano, olha a cara de maluca que ela faz, cara. Retira o que eu disse. Tu não é bonita, não. Matou o personagem. Conversa, ok. Calma aí, tem legenda agora deles conversando. Alguém está interferindo em nossa comunicação. O esquadrão que perseguiu um titã desapareceu. Tenho certeza que deseja participar? Não vou perder. Um esquadrão que estava perseguindo um titã desapareceu. E o esquadrão que estava perseguindo um titã era o esquadrão que estava atrás do cameraman titã. Então isso prova que o cameraman está vivo, mans. Ele está vivo, cara. Finalmente. Finalmente descobrimos, velho. Porque praticamente o único esquadrão que estava perseguindo um titã era o esquadrão deles que estava atrás do cameraman. Quando o cameraman saiu voando, eles foram atrás. O titã TV-Main junto com o speaker-man acabou se teleportando para outra base. Então não tem mais titãs para se perseguir. O único que está em perseguição agora é o titã cameraman. Possivelmente, ou o G-Main, um desses dois titãs, né? Porque praticamente o G-Main também é um titã. Mas falando aqui, de acordo com o que eles estão conversando, obviamente que é o titã cameraman que acabou desaparecendo do radar deles. Então alguma coisa aconteceu que simplesmente o cameraman conseguiu fugir. Então isso prova que o cameraman está vivo, mans. Que loucura, velho. Que loucura. Prossegue com o plano. Caramba, velho. Câmera-man titã vivo. Ela deu uma piscadinha. Que da hora, velho. Titã cameraman totalmente vivo, mans. Que loucura. Ah, cena secreta, mans. Nova cena secreta, mans, do Skip Torret. Câmera-woman. Analise isso completamente. What? What? O que aconteceu? Eles viraram inimigo dos TV-Main, velho. Mano, eles viraram inimigo dos TV-Main, velho. Mano, eles viraram inimigo completamente dos TV-Main, velho. Praticamente os cameraman ficou puto, porque os TV-Main acho que manda, tá ligado? Acho que são superiores. Mas aí o cameraman, big cameraman ficou puto e jogou as coisas nele, mano. Ele fala, vocês vão se arrepender disso e vai embora. Que velho. Será que o TV-Main vai se aliar com os astros, mano? Que loucura que deu aqui agora, velho. Que loucura. Espero que não, espero que não. Mas que ele ficou putasso, ele ficou. E a câmera-oman pega o bastão dela. O bastão atualizado. E que agora tem um gancho muito da hora, mano. Cena secreta maluca demais, velho. Então, nessa cena secreta, vimos que tem as falas do Skibit conversando com a Duquesa, falando sobre o plano deles. E falando que um exército, uma equipe, estava atrás de um Titã e simplesmente ela desapareceu do radar. Mas aí sabemos que o Titã cameraman pode estar vivo, velho. Não é uma certeza, mas sim uma teoria por causa dessa fala. E simplesmente vimos agora que os TV-Main não estão muito bem com os cameraman. Então pode existir uma guerrinha entre eles aí também. Muito legal. Então é isso. Comenta o que acharam do vídeo, comenta o que acharam do react. Se é novo por aqui, gosta de pop playtime, final, vídeo, 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 vídeo geral, muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver se eu desculpe o dia a dia. Mesmo se o YouTube não deixa grafos que você divulga, entra aqui no vídeo e tem vídeo. Comenta o que vocês acham, teorias de vocês. Vocês acham que o TV-Main vai ficar contra os cameraman's? Quem venceria essa guerra? Cameramain's ou TV-Main, se eles ficarem contra? E será que o cameraman-Titã está vivo? Comenta o que eu quero saber. Então é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e foi. Tchau, tchau.